Meu Pai Meu Pai é Rei do Congo Sassari Sarandamba Oi Amor Saringomá É Camuchita de Umbanda Oi Amor Saringomá Oi meu Pai Sassari Sarandamba Sarava Mucamba Oi Amor Saringomá Aê meu Pai é Rei do Congo Oi Amor Saringomá Aê Sassari Sarandamba Oi Amor Saringomá 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 Meu pai é rei do Congo Aê, sassari, sarandamba Camuxi tá de Umbanda Meu pai, sassari, sarandamba Saravá, mucamba Aê, sassari, sarandamba Meu pai é rei do Congo O pai é rei do Congo Aê, sassari, sarandamba O pai é rei do Congo O camuxi tá de Umbanda